E aí ganho três, porra! E aí ganho três, porra! E aí ganho três, porra! Trepa, 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 trepa! Bate a buceta no saco, buceta, você tá no saco, 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 Todo o Brasil está dançando A EKR3, moral pra piranha é peruca Aqui é só porrada Canal Funk Sou eu porra, ao trem Pimbica